Olá pessoal, bem-vindos. É a nossa última videoaula referente ao NR18, onde revisaremos desde o item 13 dessa NR até os anexos. Bom, então vamos começar pelo item 13, sinalização de segurança. O canteiro de obra deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio, e indicar as saídas de emergência, advertir quanto aos riscos existentes, tais como queda de material, de pessoa ou choque elétrico. Letra D, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI. Letra E, indicar o isolamento das áreas de movimentação e transporte de materiais. Letra F, indicar acessos e circulação de veículos e equipamentos. E letra G, identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. É obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade, coletes ou quaisquer outros meios, no tórax e costa, quando trabalhadores estiverem em serviço em área de movimentação de veículos e cargas. Trouxe aqui alguns exemplos, algumas imagens, para ilustrar esse tópico. E agora, prosseguindo para o próximo item da NR, que é o item 14, capacitação. A norma diz o seguinte, a capacitação dos trabalhadores da indústria da construção será feita de acordo com o disposto na NR1, que trata das disposições gerais. E ainda a carga horária, a periodicidade e o conteúdo dos treinamentos devem obedecer ao anexo 1 dessa NR, que será realizado adiante, mas que traz justamente isso. A capacitação, quando envolver a operação de máquina ou equipamento, deve ser compatível com a máquina ou equipamento a ser utilizado. O treinamento básico em segurança do trabalho, conforme o quadro 1 do anexo 1 dessa NR, deve ser presencial. Os treinamentos, eles devem ser realizados em local que ofereça condições mínimas de conforto e de higiene. Os treinamentos devem possuir avaliação, de modo a aferir o conhecimento adquirido pelo trabalhador, exceto para o treinamento inicial. Bom, agora com relação ao item 15, serviços e flutuantes. As plataformas flutuantes, elas devem estar regularmente inscritas na capitania dos portos e ainda aportar o título de inscrição de embarcação, TI, ou a provisão de registro de propriedade marítima, e também o certificado de segurança de navegação, o CSN, válido. Na periferia das plataformas flutuantes, deve haver guarda-corpo de proteção contra quedas de trabalhadores, de acordo com a norma da Autoridade Marítima, a norma 02-DPC. As superfícies de trabalho das plataformas flutuantes, elas devem ser antiderrapantes. Os locais de embarque, escadas e rampas devem possuir piso antiderrapante, em bom estado de conservação e dotados de guarda-corpos e corrimão. Deve haver na plataforma flutuante equipamentos de salvatagem, em conformidade com a norma 02-DPC. Na execução de trabalho com risco de queda na água, deve ser usado o colete salva-vidas, homologado pela diretoria de portos e costas. Quando da execução de trabalhos a quente nas plataformas flutuantes, deve-se utilizar colete salva-vidas retardante de chamas. Os coletes salva-vidas, eles devem ser disponibilizados em número mínimo igual ao de pessoas a bordo. Então, se tem 30 pessoas a bordo, devem ser disponibilizados no mínimo de 30 coletes salva-vidas. E é obrigatório o uso de botas com elástico lateral das atividades em plataformas flutuantes. Deve haver nas plataformas flutuantes iluminação de segurança, estanque às condições climáticas, quando da realização de atividades noturnas. É obrigatória a instalação de equipamentos de combate a incêndio, de acordo com a norma 02-DPC. Nas plataformas flutuantes, deve haver trabalhadores capacitados em salvamento e primeiros socorros, na proporção de 2 para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Então, a cada 20 trabalhador, deve haver pelo menos 2 trabalhadores capacitados, a cada 40, 4 e assim por diante. Nas plataformas flutuantes, deve haver placa, em lugar visível em língua portuguesa, indicativo da quantidade máxima de pessoas e da carga máxima permitida a ser transportada. Bom, agora com relação ao penúltimo item da NR18, disposições gerais, nas atividades da indústria da construção, a adoção das medidas de prevenção deve seguir a hierarquia prevista na NR01. As vestimentas de trabalho serão fornecidas de acordo com a NR24. O levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executado de acordo com a NR17, de ergonomia. Os materiais devem ser armazenados e estocados, de modo a não ocasionar acidentes, prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência. E as madeiras retiradas de andames, tapumes, formas e escoramentos, devem ser empilhadas após retirados ou repatidos os pregos, arames e fitas de amarração. Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos, devem ser isolados, apropriados e sinalizados. Terá acesso permitido somente à pessoa devidamente autorizada e dispor de ficha de informação de segurança de produto químico, que é o FISBIC. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve observar as normas técnicas nacionais vigentes. O transporte coletivo de trabalhadores deve ser feito por meio de transporte normatizado pelas entidades competentes e adequado às características do percurso. Ainda com relação a disposições gerais, a condução do veículo utilizado para o transporte coletivo de passageiros deve ser feita por um condutor habilitado. O canteiro de obras deve ser dotado de medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas nacionais vigentes. Os locais de trabalho devem dispor de saídas em números suficientes e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. As saídas e vias de passagem devem ser claramente sinalizadas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída. E nenhuma saída de emergência deve ser fechada à chave ou trancada durante a jornada de trabalho. As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura pelo interior do estabelecimento. O empregador deve informar todos os trabalhadores sobre a utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, dispositivos de alarme, existentes e procedimentos para abandono dos locais de trabalho com segurança. O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido notadamente nas vias de circulação, passagem e escadarias. A remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos ou calhas fechadas. É proibido manter resíduos orgânicos acumulados ou expostos em locais inadequados no canteiro de obras, assim como a sua queima. É obrigatória a colocação de tapume com altura mínima de 2 metros sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. Aqui, pessoal, o tapume é uma chapa de madeira mesmo que cerca em todo o perímetro da obra, com exceção, é claro, do vão, do acesso à obra, que é o portão, que é justamente por onde os trabalhadores terão acesso a essa obra. Nas atividades da indústria da construção, com mais de dois pavimentos, a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, deve ser construída a galeria sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança dos pedestres e trabalhadores de acordo com o projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado. Dificilmente a gente vê esse tipo de proteção porque dificilmente existe esse tipo de construção. Geralmente se obedece um recuo frontal e a construção é edificada a alguma distância ali do muro da placa de logradouro, dispensando a utilização desse item 19DNR. Então, nas atividades da indústria da construção, em que há necessidade de realização de serviços sobre o passeio, deve-se respeitar a legislação do Código de Obras Municipal e de Trânsito em Vigor. Os canteiros de obras devem possuir sistema de comunicação de modo a permitir a comunicabilidade externa. A madeira a ser usada para a construção de escadas, rampas, passarelas e sistemas de proteção coletiva deve ser de boa qualidade, sem nós e rachaduras que comprometam sua resistência a estar seca, sendo proibido o uso de pintura que empubra nessas perfeições. Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas. Comunicar de imediato e por escrito ao órgão regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, que repassará a informação ao sindicato da categoria profissional. Letra B. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial. competente e pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. E também, letra C, a liberação do local pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho será concedida em até 72 horas, contadas do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão. Bom, agora com relação ao último item dessa NR, que é o item 17, Disposições Transitórias, o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT, existente antes da entrada em vigência dessa norma, terá validade até o termo da obra a que se refere. Então, hoje, se você tem um PCMAT na sua obra, mesmo que no dia 2 de agosto desse ano essa obra entrará em vigência, o seu PCMAT vai ter validade até o final da obra. Agora, com relação ao container, trouxe algumas fotos para ilustrar esse tópico, é proibido reutilizar container originalmente utilizado para transporte de cargas em áreas de vivência. Então, pode utilizar container? Pode, desde que ele não seja reutilizado de uma função relacionada a transporte de cargas. Agora, com relação aos tubulões com pressão hiperbálica, que são essas fungações efetuadas onde o trabalhador é exposto ao ambiente atípico, em estratão de pressão, onde ele tem que suportar pressões maiores que a atmosférica, e já foi discutido anteriormente. Então, nessas atividades com uso de tubulões com pressão hiperbálica, devem ser adotadas as seguintes medidas. Permitir a comunicação entre os trabalhadores do lado interno e externo da campânula pelo sistema de telefonia ou similar. Deixa eu ativar o ponteiro aqui. Trouxe aqui algumas imagens para ilustrar esse tópico. Campânula de aço é justamente isso aqui. Se der um zoom aí no vídeo, vai dar para ler essas legendas. Então, aqui a campânula, aqui não está dando para ler, mas é o cilindro de aço. Aqui há a briga de apoio, as estátuas e assim por diante. Então, devem ser adotadas também as seguintes medidas, letra B. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Letra B, executar plano de ação para acidentes com descompressão com duração menor que a prevista na tabela de descompressão disponível em norma regulamentadora. E letra C, executar plano de ação de emergência em caso de acidentes no interior do tubulão. Então, continuando, com relação às medidas que devem ser adotadas, letra D, manter no local grupo gerador de energia para a emergência, e desidratação desses trabalhadores. E letra I, conter sistema de controle de ruído. Bom, então, continuando, o plano de ação para acidentes com descompressão devem conter nome, CNPJ, endereço da clínica, responsável pelo tratamento com oxigenoterapia, hiperbárica, bem como o nome e o CRM, aqui é o número do Conselho Regional de Medicina, do responsável da clínica, do médico. O empregador deve manter a ambulância com o TI e com o médico no canteiro de obras, enquanto houver trabalhador comprimido. Então, segue as forças aí para ilustrar esse tópico. Quando houver câmara hiperbárica de tratamento no canteiro de obras, essa deve seguir os seguintes requisitos. Pessoal, essas câmaras de tratamento, essas câmaras hiperbáricas, são tratamentos que são realizados nesses trabalhadores. A verdade é que eles não podem ser submetidos a pressões tão diferentes, bruscamente. Então, tem que haver uma preparação e um tratamento para que eles possam efetuar essa transição de uma forma segura. Então, é para isso que servem essas câmaras hiperbáricas de tratamento. Então, quando houver essas câmaras no canteiro de obra, elas devem estar instaladas em local coberto ao abrigo de alteração climática, devem atender a nota técnica seguinte, na área B, do item 6. A operação da câmara deve ser realizada por profissional de saúde habilitada. O trabalhador sujeito ao tratamento, ele deve ser acompanhado por um guia interno durante todo o período de tratamento, conforme a determinação do Conselho Federal de Medicina. e a câmara, ela deve ter revisão preventiva anual comprovada, assim como o registro de teste hidrostático a cada cinco anos e teste de sistema contra incêndio a cada seis meses. Deve-se evitar trabalho simultâneo em fuches e bases alargadas em tubulões adjacentes, seja quando a escavação ou a concretagem visando impedir o desmoronamento de bases abertas. Toda a campanha, ela deve ter laudo de verificação estrutural atualizado a cada cinco anos, incluindo a pressão máxima de trabalho e laudos do teste hidrostático e de outros ensaios não destrutivos que se fizerem necessários, manômetros interno e externo que indiquem a pressão interna do trabalho, termômetro interno e externo que indica a temperatura interna do trabalho, sistema de ventilação artificial projetada por profissional legalmente amplitado, aterramento elétrico de acordo com o NR10 e o sistema interno e externo de descompressão que é justamente o acesso por onde o profissional ou o trabalhador consegue entrar nesse tubulão sem que a pressão lá dentro do tubulão seja alterada. Bom, então, para cada campano deve haver dois compressores ligados em paralelo para que, no caso de pano, o segundo equipamento entre a operação de modo automático. Quanto ao uso dos compressores e grupos geradores de energia devem ser atendidas as seguintes medidas. Letra A, ter silenciador de ruído. Letra B, ficar em coberta. Letra C, manter no local das atividades peças para substituição emergencial como manômetro, termômetro, válvula, registros, juntas e etc. Letra D, ter cuidado especial na captação do ar quanto à descarga de fumaça de veículos ou outros equipamentos. Os trabalhadores que adentrarem e ficarem expostos a pressões hiperbáricas, eles devem possuir capacitação de acordo com a NR33 e com a NR35, ter exames médicos atualizados de acordo com a NR7 e seguir os procedimentos de compressão e descompressão previstos na NR7, que são justamente essas etapas intermediárias a que eu acabei de falar. O encarregado de ar comprimido deve possuir capacitação conforme o anexo do SNR e cada frente de trabalho deve possuir no mínimo três trabalhadores com capacitação para atuar como encarregado de ar comprimido. Com relação aos meios de acessos, eles devem atender ao previsto nos itens 18.8 e .9 de SNR que já foram realizados. Os trabalhadores, eles devem ser avaliados pelo médico no máximo até duas horas antes de iniciar as atividades respiratórias em ambiente hiperbárico, não sendo permitida a entrada em serviço daqueles que apresentarem sinais de afecções das vias respiratórias ou outras moléstias. Os trabalhadores devem permanecer no canteiro de obra pelo menos duas horas após o término da descompressão. Caso ele precise de assistência médica, também vai ter esse médico de prontidão. deve haver no canteiro de obras ou frente de trabalho instalações para assistência médica, recuperação e observação dos trabalhadores. Após a utilização de explosivos, só é permitida a entrada de trabalhadores no tubulão após seis horas de ventilação forçada. Agora, com relação a equipamentos de guidar, as obras iniciadas antes da vigência dessa norma estão dispensadas do atendimento da linha B do sub-item 18.10.1.25. E eu trouxe justamente essa referência para facilitar a interpretação. Então, se a obra começou antes da vigência dessa norma, ou seja, antes do dia 2 de agosto de 2021, ela não precisa atender a esse item da INR que diz que quando o equipamento de guidar possui cabine de comando, essa deve dispor de interior climatizado. Portanto, dispensa que o interior dessa cabine seja climatizado as obras que se iniciaram antes do dia 2 de agosto de 2021. Bom, então, encerramos a nossa revisão da INR 18. E agora revisaremos os anexos. São dois anexos. O primeiro é capacitação, carga horária, periodicidade e conteúdo programático. Então, ele traz um quadro, que é o único quadro desse anexo, contendo aí a... Deixa eu habilitar o ponteiro. Habilitei, contendo aí a carga horária e a periodicidade. Então, alguns são o critério do empregador e outros já estipulado. Por exemplo, o primeiro aqui, o básico em segurança do trabalho, o treinamento inicial, a carga horária de 4 horas e a periodicidade de 4 horas a cada 2 anos. E para treinamentos eventuais, aí sim, todos eles a critério do empregador, caso ele queira, não pôr o caso ele queira efetuar algum treinamento eventual. Aqui ainda no anexo 1, o conteúdo programático para cada curso, para cada capacitação. E agora sim, o anexo 2, o segundo e o último anexo dessa INE, que trata dos cabos de aço e de fibra sintética. Então, é obrigatório a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizado em obras de construção conforme o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. Estou revisando esse anexo 2, porque durante a revisão da INE, a gente tratou bastante, várias vezes a norma referenciando os anexos. Então, continuando, os cabos de aço de tração, eles não podem ter emendas, nem pernas quebradas que possam vir a comprometer a sua segurança. 3, os cabos de aço devem ter carga de ruptura equivalente a no mínimo 5 vezes a carga máxima de trabalho a que estiverem sujeitos e resistência à tração de seus fios de no mínimo 160 kgf por milímetro quadrado. 4, os cabos de aço devem atender aos requisitos mínimos contidos nas normas técnicas nacionais vigentes e permitir a sua rastreabilidade. 5, o cabo de aço e o de fibra sintética devem ser fixados por meio de dispositivo que impeça o deslizamento e o desgaste. 6, o cabo de fibra sintética ou de aço utilizado na SPQ é aquele utilizado para a sustentação de cadeira suspensa. Ambos devem ser exclusivos para cada tipo de aplicação. 7, o cabo de aço e o de fibra sintética devem ser submetidos quando apresentarem condições que comprometam a sua integridade em face da utilização que estiverem submetidos. 8, o cabo de fibra sintética utilizado no SPQ como linha de vida vertical deve ser compatível com trava-quedas a ser utilizado. 9, o cabo de fibra sintética deve ser submetido aos ensaios realizados pelo fabricante conforme as normas técnicas nacionais vigentes. 10, no manual do fabricante devem constar recomendações para inspeção, uso, alongamento, manutenção e armazenamento dos cabos de fibra sintética e por fim, o último item 11, o cabo de fibra sintética deve possuir no mínimo 22 kN de carga de ruptura sem os terminais podendo ter de 3 capas ou capa e alguma sendo proibida a utilização de polipropileno para a sua fabricação. Então pessoal, o anexo 2 é isso, a partir daqui o glossário que relaciona alguns termos e palavras e conceitos atípicos que são colocados durante a dissertação da NR18 e simplesmente para consulta caso o leitor não interprete, não consiga compreender algum termo ou uma palavra algum conceito técnico. Bom, então eu vou passar o glossário aqui rapidamente. É um pouco extenso, acho que não é produtivo a gente ler esse glossário. e é isso, espero que tenha agregado o meu conhecimento de vocês, obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!